Eu quero falar de amor pra você Quero dizer de um amor sem igual Vou expressar pra você compreender O amor é completo e bem natural O amor é Cristo, está dentro de meu ser O amor eu sinto e transmito pra você Cristo te ama, você pode amar também O amor é isso, é bem mais que querer ver Reparte o pão como Cristo falou De coração servir com amor É mais do que isso, é dar-lhe o perdão Transmitindo o sorriso, estendendo-lhe a mão O amor é Cristo, está dentro do meu ser O amor eu sinto e transmito pra você Cristo te ama, você pode amar também O amor é isso, é bem mais que querer bem O amor não tem cor, sendo espiritual Amar meu irmão é o meu ideal Eu amo você como Cristo me amou Seja um vero cristão e pratique o amor O amor é isso, está dentro do meu ser O amor eu sinto e transmito pra você Cristo te ama, você pode amar também O amor é isso, é bem mais que querer ver Cristo te ama, você pode amar também O amor é isso, é bem mais que querer ver O amor é isso, é bem mais que querer ver Aleluia Aleluia